Olá, DGABC entrevista no ar e começou o período de entrega das declarações do imposto de renda e como todos os anos a maioria dos contribuintes deixa para realizar a entrega do documento nos últimos dias, não é mesmo? Quem me ajuda a esclarecer melhor este assunto e como funciona todo este momento que as pessoas às vezes se perdem é ele, o economista Rodinei Leme Jr. Muito obrigada pela presença, viu Rodinei? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, e primeiramente já vamos falar qual é o prazo dessa entrega que as pessoas às vezes ficam na dúvida mesmo. O prazo final vai até se estender até o dia 30 de abril, como todos os anos, e as pessoas têm o prazo de mês de março e o mês de abril para realizar a preparação e a entrega da declaração do imposto de renda. E a dúvida é, quem que pode declarar? Porque às vezes as pessoas ficam nessa dualidade, devo, não devo? Como é que é? Tem uma série de regras, entre elas o rendimento mínimo que é exigido, que se apresente, hoje o mínimo de rendimento é R$ 25.661,00, quem recebeu acima desse valor deve declarar, quem teve rendimento de isento ou não tributado acima de R$ 40.000,00 deve declarar, quem teve bens ou qualquer patrimônio acima de R$ 300.000,00 em 31 de dezembro de 2013 deve declarar, ou que realizou alguma operação em Bolsa de Valores, ou teve algum ganho de capital, venda de imóveis, ou até mesmo quem tem atividade rural. Quem tem essa dúvida, se deve, não deve, como é que faz? Dá para, enfim, entrar em algum site? Tem algum mecanismo que ajuda essa pessoa? Sim, o próprio site da Receita Federal tem o Pergunta e Respostas. Legal, as principais dúvidas. Isso, já tem como esclarecer uma série de dúvidas. No próprio site, eu acho que é o mais confiável, que vai na fonte correta, no site da própria Receita Federal, esclarecer essas dúvidas. E como é que se declara? Hoje, você tem a possibilidade de fazer no próprio site da Receita Federal. Legal, online. Online. Hoje, a novidade para esse ano, para quem tem o certificado digital, a sua declaração já está pré-impressa, ou seja, pré-digitada no site da Receita Federal. Então, quem tem o certificado digital, já adianta bastante o serviço a ser executado. Você pode até executar hoje por trabitos e smartphones também. Ah, que bacana, do celular você consegue. Não tem mais desculpa, então. Não tem, não tem. A novidade esse ano é essa. Bacana. E quais são os tipos de formulários, os principais? Só o eletrônico. Só o eletrônico? Isso, você tem no eletrônico o simplificado e o completo. Na hora de elaborar, você vê qual a melhor opção. E muitas pessoas deixam passar esse prazo? Infelizmente, algumas acabam deixando de passar, mas estatisticamente a Receita Federal vem aumentando esse número de entregas. Para esse ano, a estimativa é 27 milhões de entregas de declarações. E quem acaba esquecendo, como é que pode fazer depois? Que daí fica um pouquinho mais difícil. Não que seja difícil, mas terá uma penalidade da multa, do imposto. Dói no bolso, então. Isso, vai arder um pouco no bolso. E também vai ficar com o seu CPF irregular perante a Receita Federal. O que pode impedir uma certidão negativa, até mesmo numa hora de você ter a necessidade de tirar um passaporte, o seu CPF vai estar irregular. Então você fica super limitado, acaba acontecendo isso. Exatamente. Perfeito. Rodinei, muito obrigada por essa entrevista e por esse esclarecimento, né? Que eu tenho certeza que ajuda muitas pessoas em casa nesse momento. E para fechar, me fala, até que dia a pessoa pode declarar? Até o dia 30 de abril de 2014. Então tem tempo. Então a pessoa de casa, ufa, fica tranquilo que tem tempo para correr atrás, certo? Certinho. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o nosso programa fica por aqui. Para você, é um ótimo dia. Até o nosso próximo encontro. E o nosso próximo encontro.